Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais um vídeo. Temos aqui um anúncio de celebração da Nianti, que ela faz 5 anos. E com isso vão acontecer algumas coisas dentro do Pokémon GO. Como que vai ser o evento? Bom, vai ser no dia 4 de outubro, das 11 da manhã às 5 horas da tarde, horário local. Beleza? Você vai poder participar de alguns bônus e também de uma pesquisa limitada dentro do Pokémon GO. O que você vai poder ganhar? Bom, você vai ganhar um incenso, uma incubadora, um Lucky Egg, uma ATM rápida, uma ATM carregada, normal, não é Elite. Uma Star Piece e mais. Bom, você colocou em mais, deve ser alguma coisa que não seja tão interessante, pelo menos eu acho, em relação a isso, tá? Qual vão ser os bônus durante esse momento? Vai ter a quantidade de balões da Equipe Rocket aparecendo com mais incidência. Você vai ter duas vezes a duração do Lucky Egg, então vai ser uma hora. Duas vezes a duração de Star Piece, ou seja, também uma hora. Duas vezes pra você capturar e vai ganhar o dobro de experiência e também o dobro de experiência rachando ovos. Beleza? As distâncias vão ser aí dos ovos cortadas ao meio. Então a gente vai meio que lembrar os bônus que a gente perdeu por conta aí da situação que a gente estava até então. Nesse dia a gente vai ter aí a metade da parada, tá? E pra completar vai ter uma caixinha custando uma Poké Coin dando aí 30 Ultra Ball, ok, né? Que vai estar disponível dentro do Shopping a partir do dia 3 de outubro, uma hora da tarde e vai até o dia 5 de outubro, tá bom? E ela disse o seguinte, que você fica ligado aí nas redes sociais da Niantic, que vai ter alguma coisa aí surpresa em relação a um aniversário da Niantic. E é isso, nada demais assim, mas pra vocês saberem e poder aproveitar, pegar esses itens aí e se você de repente tá precisando de uma experiência bacana pra você aí conseguir dar uma upada na sua conta. Fechou? Espero que você tenha gostado. Olha só, se inscreve, deixe seu gostei, tem dois vídeos na tela e também você pode conferir minhas redes sociais. Me segue por lá que eu tenho certeza que você não tá seguindo lá. Um grande abraço a você, até o próximo vídeo. Tchau!